Salve rapaziada do canal, beleza? Mais um videozão Saiu família, nova atualização aí dos carros drive brasil Novo jogo de carro rebaixado Família, atualização tá chave rapaziada Aqui você pode tá com a oficina mano, de tunagem lá, que você tá pintando o carro mano Deixar da cor que você quiser E também tá mudando as cores do jogo de roda A atualização tá chave Vai deixando o like no vídeo tá rapaziada Se for novo no canal aí, se inscreva no canal, beleza? Aqui você entra no jogo família, pera aqui a opção Se você quiser andar com a carrocinha, você anda Se você quiser andar também família Coloca as mudas do celular no jogo, você coloca, beleza? Vamos chegar aqui ó, na oficina de tunagem Lembrando rapaziada, tá funcionando só 90% beleza? Não tá 100% funcionando direito Vamos dar um sim aqui ó Parar, vamos ver que não vai botar uma pintura chave no nosso serveiro Aqui é a pintura do jogo de roda, vamos deixar um preto mano Total preto não, vou deixar branco, não vai ficar muito chave preto não, tá ligado? Aqui é a pintura do carro velho Vamos deixar uma corzinha chave no nosso serveiro aqui rapaziada Já deixa o like no vídeo tá família? Que me ajuda muito aí no canal, beleza? E se for novo no canal, também se inscreva E deixa o like e ativa o sininho, beleza? Canal mais chave de grau E game, o William Game BR, daquele jeitão Tô com uma dúvida aqui que eu vou deixar chaveiro rapaziada Vou deixar ela azul né rapaziada Caramba, deixa a cor que você quiser aí né Vamos ver que nós podemos colocar aqui adesivo no capu Não tá funcionando, adesivo no capu e tal Aqui também tá funcionando adesivo no capu mano Mas coloca só Vamos dar um sair aqui rapaziada Vamos dar uma regabulosa aqui Vamos ver como foi com o nosso serveiro velho Ficou chave ou não Só que ficou Eu coloquei o adesivo mano, não vira né Era pra não ter colocado Ficou Não ficou muito chave não, beleza? Mas a cor mano, esse azul aqui ficou chave Vamos dar um rolezinho aqui no mapa pra vocês verem família E aqui rapaziada, você Abriu as portas Abriu o porta-mala da serveiro aí Saca só umas duas portas abertas família Chave né papai Vamos fechar aqui tudinho Fechou Fechou Já era né Então rapaziada, baixa o jogo aí mano Quem não tem, a gente tá na Play Store, beleza? Só clicar e esperar 5 segundinhos aí Ou seja, tá baixando o jogo tranquilão, beleza? Então já sabe né rapaziada Deixa o like no vídeo mano Que ajuda isso muito na divulgação do canal Hashtag 4 mil inscritos daquele jeito Só vamos, beleza? Então